A paz do Senhor! Muito bom dia! Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã, ao nosso momento de oração aqui no canal Vida Abundante pelas manhãs. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua mente, esteja sobre o seu coração, esteja sobre a sua vida. Que você viva um dia muito poderoso e abençoado na presença do Senhor. Eu digo isso e eu profetizo isso em nome de Jesus sobre a sua vida. Amém! Gente linda, hoje eu quero fazer uma oração da manhã muito especial por cada um de vocês. E eu também me incluo nesta oração. E o tema, o título, a palavra da nossa oração de hoje será restituição. É tão gostoso quando no final do ano a gente recebe a restituição do nosso imposto de renda. Você tem algo a restituir e chega aquela restituição. Isso é muito legal. E também outras coisas, né? Mas antes de eu dar sequência nesse assunto, eu quero convidar a todos. Você é novo aqui, você é novo, ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Pois Deus tem nos dado muito e nós temos que compartilhar. Então, se inscreva aqui embaixo, ó. Dá pra você se inscrever aqui, na verdade, aqui. Se inscreva aqui. Aqui. Se inscreva aqui. E também acione o sininho de todas as notificações e compartilhe essa oração com o maior número de pessoas que você puder. Tá bom? Porque você estará contribuindo pra que ela seja abençoada. E assim você estará fazendo com que a engrenagem do reino de Deus continue funcionando através de você. Amém? Muito bem. Restituição. Quem não quer e quem não tem algo na sua vida que precisa ser restituído? Há pessoas que precisam de restituição na área sentimental. Há pessoas que precisam de restituição na área financeira. Há pessoas que precisam de restituição na área conjugal. Há pessoas que precisam de restituição na área material, financeira, né? Física. Deixou algum projeto. Há pessoas que precisam de restituição das suas emoções, dos seus sentimentos. Há pessoas que precisam de restituição de uma forma de viver. De um jeito que você vivia e que era muito abençoado. E que, de repente, você parou de viver daquela forma. Sabe, Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. E nessa reconciliação dele com o Pai, ele também restituiu muitas bênçãos para nós. E nós vamos, neste momento, eu quero por você orar agora. E eu quero que você escreva aqui embaixo também nos comentários desse vídeo. A restituição que você quer viver. E eu acredito que o Senhor vai lhe dar, né? Há pessoas que precisam ser restituídas lá no INSS, na aposentadoria. Eu oro por várias pessoas aqui no canal nesse sentido. E eu acredito na vitória do Senhor. Vamos orar? Por restituição. Você verbaliza aí a sua oração. Eu verbalizo aqui. E a nossa oração, todas elas juntas, tem mais força diante do Senhor. Porque onde estiver dois ou três reunidos, ali está o nosso Pai. Oremos. Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor. Porque houve uma grande, maior de todas as restituições que nós podemos ter acesso. Que é a nossa comunhão com Deus o Pai. É a nossa comunhão com o céu. É a nossa comunhão agora com a vida e não mais com a morte. É a nossa comunhão com o perdão e não mais com a condenação. É a nossa comunhão, meu Deus, com o Senhor e não com o diabo. E isso é maravilhoso. Pai, eu clamo agora por restituição, Senhor, na vida desta pessoa. Na área sentimental, aquilo que ela vivia com seu esposo, com sua esposa, com seu namorado, Senhor, com a namorada, com seu amigo. Senhor, perdeu-se ao longo do tempo. Mas que haja agora uma restituição desse relacionamento, Senhor, e daquilo que se construía em conjunto com essas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, prospera essa pessoa agora, Pai, nesse sentido. Que haja, meu Deus, a restituição da alegria. Que haja a restituição da felicidade. Que haja a restituição da vida. Que haja a restituição do amor. Que haja a restituição do perdão. Que haja a restituição da vida abundante. Que haja a restituição do relacionamento sedio, fiel. Que haja a restituição, meu Deus, de uma comunhão intensa e exclusiva contigo. Que haja, meu Deus, uma restituição daquilo que Satanás tenta tirar da saúde física e mental dessa pessoa. Nós agora estancamos essa sangria, Senhor, e declaramos que novamente essa pessoa está sendo cheia da Tua presença. Nós a abençoamos. Nós a fortalecemos em oração neste momento. Nós dizemos que Jesus Cristo é Senhor e que Ele é Pai e que Ele pode todas as coisas. Agora eu te peço, Cristo, restitua essa pessoa na área que ela mais necessita. Envie o Teu anjo especializado a Deus nesse assunto. Para que haja essa grande restituição. Em nome de Jesus, que haja restituição agora para essa pessoa. Restituição das emoções, dos sentimentos, das amizades, da comunhão com Deus, da alegria, da vitória diária, das conquistas e das vitórias. Que tudo isso agora seja restituído no poder do nome de Jesus. E restituindo de forma personalizada para cada um daqueles irmãos, daquelas irmãs que oraram comigo neste momento. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Deixe o seu like aqui embaixo, o seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito. E compartilhe. Até amanhã na nossa oração da manhã. Que Deus te abençoe. E compartilhe. E compartilhe. E compartilhe. Tchau, tchau.